Olá, bom dia, boa tarde aí o pessoal, meus amigos, minhas amigas, estamos de folga hoje, aqui é a minha cidade onde eu moro, Itavira, Algarve, Portugal, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos aqui a minha cidadezinha em que eu moro, estou filmando aqui, estou saindo da minha casa, filmando aqui para vocês verem aqui, para vocês conhecerem aqui a cidadezinha, e aí eu vou fazer aqui um vídeo que é para eles verem a cidade aqui, como é que é, mostrar aí para vocês, E aí, estou aí meu povo, vou mostrar para vocês aqui, cidade de Itavira, cidade que eu moro, hoje eu estou de folga, deixei o caminhão lá em Lepe, e de Lepe até Itavira, da faixa de 45, 50 quilômetros, vou mostrar para vocês aqui, essa aqui é a ponte romana, essa ponte aqui tem mais de 1500 anos feita, e aqui é a cidadezinha, para o lado de lá, é ali a caixa agrícola, tem outra ponte aqui também, e lá na frente tem outra ponte, eu vou filmando aqui para vocês, vou mostrar aqui o Jardim da Lagoa, para vocês verem aqui como é que é, hoje isso aqui é um, a gente aí no Brasil, a gente fala que é um braço do mar, é um braço do mar que, a água, quando o mar está alto, aí isso enche, quando o mar está baixo, isso abaixa, entendeu, e hoje está cheio aqui, está mesmo bonito, vou até ali mostrar para vocês ali o, que é o Jardim da Lagoa, de Lagoa, que é o Jardim da Lagoa. Ali tem o lugar que vende sorvete, ali tem os casinhos. É isso aí galera, vou mostrar aqui para vocês, aqui estou em cima da segunda ponte, lá para o outro lado vocês estão vendo, lá é a ponte romana que já tenho falado para vocês que tem muitos anos que são feitas, vou fazer aqui um... Ali por trás de mim está os barcos que vão para Tavira, são os barcos que fazem a carreira para Tavira, resolvi dar uma filmadinha aqui para vocês, mostrar aqui a cidade que eu moro e que eu estou de folga. É isso aí, esta ponte que eu estou aqui em cima dela foi feita há pouco tempo, ponte nova, foi feita, ponte nova que passa aqui os carros, é isso aí, para vocês em mais ou menos saber onde que eu moro, aqui é a cidade de Tavira, Portugal, Algarve. Ok galera, aqui uns usam as más que outros não, tá bom? E eu vou mostrando aí para vocês, e aqui está os barcos, é os barcos da carreira que vai para a ilha de Tavira, o pessoal está tudo na fila aqui para ir, a maioria desse pessoal que é estrangeiro, é franceses, alemães, espanhóis, a maioria são, são pouco portugueses, ok galera? E aqui tem bastante restaurantes, é uma beira-mar, que tem muitos restaurantes, onde que a galera tem que ir para almoça, comida típica portuguesa, como falei, isso aqui é o antigo mercado, olha as ruas, como é que são, as ruas são todas de Paralepípeto, aqui é mesmo o centro da cidade, a outra vez, agora que eu vim que for na ilha, eu vou filmar a ilha para vocês, tá? Beleza pessoal, eu agradeço todo mundo aí, tá? Aqui são as lojas do Chinoka, agora como o sol está aí, então tem muito muito turista, beleza? Beleza meu povo? Aqui é onde é que o senhor está vindo aqui, aqui ó, tá vendo? Chama Via Verde, isso aqui chama Via Verde, você está assando o carro ali, coloca a moeda, moeda, coloca a moeda aqui, para você, para você ficar parado, e aqui em cima, é uma tela solar, ó, uma tela solar para poder carregar, carrega para poder trabalhar, para não precisar de energia, aqui, aqui é o jardim, olha só esse prédio, como que é antigo, gente, eu nem sei dizer para vocês quantos anos tem esse prédio, ginásio clube de Itavira, aqui na frente aqui, pessoal, é a rodoviária, rodoviária de Itavira, lá na frente é a ponte do comboio, do trem, que é a rodoviária, aqui, ó, rodoviária ali, ali na frente ali, pessoal, ali é onde passa o trem ali, e aí na frente, ali é o Hotel Maria Nova, aqui, ó, ali é o Hotel Maria Nova, casas mais antigas, casas mais novas, as ruas são sempre estreitinhas, nas ruas são sempre estreitinhas, e na verde mar, aqui já é do lado de cada ponte romana, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.